Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Hudson! E aí, Matheus? Me falaram que você é um dos gamers mais gente boa que existe. Ah, cara, eu não sei quem falou isso, mas tipo assim… Eu tento fazer o máximo, né, pra agradar todo mundo, né? Então não… Meu filho do céu! Se você quer agradar o mundo dos gamers, você não pode falar nada de Babi e de Vitor, senão tá fudido. Não, ah, 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 eu não olho. Posso que eu me contar um caso aqui logo ou não? Meu oi, eu tô sendo massacrado hoje na internet, porque eu perguntei pra uma menina se ela pegava o Vitor. Ela falou que sim. Aí é assim, se eu não gravo com o Vitor, fica todo mundo pedindo, grava, 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 grava. Aí eu gravo e pergunto, ele responde o que ele quer. E aí, tem gente que vai me xingar. Vai xingar você, tem que xingar ele, né? Não tem que xingar ninguém, cada um faz o que quer. Tem que xingar ele, porque ele, ele tem que… Ele não pode, todo mundo fala, ele não pode pegar ninguém. É só a Babi, todo mundo fala. Mas o pessoal sabe Babicto, gente. Babicto. Eu não posso falar que não existe, né, Matheus? Porque se eu falar que não existe aqui, minha live hoje vai ser um inferno. Um inferno. Eu quero só falar uma coisa então, Hudson. Antes de começar esse vídeo. Eu sei quando… Eu também tenho pessoas que eu sou fã. E aí, eu não gosto que mexam com meus ídolos. Então, se de alguma forma, eu machuquei o coração de algum Babi Vitor. Eu peço desculpa do fundo do coração. E quero que vocês me falem. Vocês querem que eu continue gravando com ele, porque ele é meu amigo e eu gosto dele? Ou vocês preferem que eu não grave mais com ele, porque vocês vão ficar tristes? Me falem o que vocês querem, porque eu tô aqui pra entreter vocês. É o meu trabalho. Essa é biscoiteiro, entendeu? Meu trabalho é esse. E hoje eu vou biscoitar com Hudson. Porque eu já tô sabendo que eu vou dar briga aí, treta, tu e da cara. Não, pelo amor de Deus. Ô, Matheus, de leve. Vamos de leve, devagar e tal. Não me bagunça, não. Não, a gente vai de leve, tá? Tá, de leve. Já fez a Nau? Mas eu fazendo na outra pessoa ou em mim? Em outra pessoa. Em outra pessoa. Em outra pessoa. Em mim, eu ainda não fiz, mas já, já fiz. Em mim, você acredita que eu já fiz em mim? Adorei. Já gostou? Eu comecei às vezes em fazer, pra ver. Porque eu comecei a mulher pegar um negócio diferente, pra dar uma encaixada. Mas eu tenho medo de doer, eu tenho medo de doer. Ô, Hudson, vem cá. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar pelo Eu Nunca. Você tem um copo aí, com alguma coisa pra você beber? Vou pegar o meu aqui. Você sabe quais são as regras do Eu Nunca, né? As regras? Nunca eu sabia que tinha a regra. A regra é o quê? Quando você já fez, você bebe. Exatamente. Se você já fez uma coisa, você bebe. Se você não fez, você não bebe. Valeu? Certo. Primeiro, eu nunca passei dois dias sem tomar banho. Não. Eu também não. Cara, você acredita que eu tomo banho, Hudson, todo dia, quando eu acordo e quando eu vou dormir? Eu já fiquei um dia sem tomar banho. Um dia. Mas foi como? Foi assim. Minha mãe, eu tava tomando banho, eu ia tomar banho, eu ligava o chuveiro. Era frio, né? Aí, nisso que eu ligava o chuveiro, eu vinha, passava água na mão, né? Passava no cabelo, pra esconder minha mãe. Isso pra esconder minha mãe. Passava no cabelo, passava no rosto, passava toalha e saía. Aí, um dia, minha mãe descobriu, ela desconfiou. Né? Aí, quando eu saí do banho, ela pegou na minha barriga. Ela chegou e fez assim, minha barriga. Falou, sua barriga tá um pouco quente, você não tomou banho, não. Aí, depois desse dia, deu ruim pra mim. Boa. Muito esperto, sua mãe. Gostei. Eu nunca troquei a senha de rede social de alguém. Não, nunca fiz isso. Ah, eu já fiz com meu amigo Cadu, vou beber. Não, não fiz, não. Eu tenho um amigo, Hudson, que eu amo ele, é meu melhor amigo, chama Cadu. E eu atormento tanto ele, mas eu atormento tanto ele, tanto ele, que eu tenho até medo, que quando eu morrer, eu vou reencarnar nessa vida que Deus vai falar, ó, você vai reencarnar de tanto que você tá fazendo o Cadu. Eu nunca postei algo e me arrependi. Nunca postei. É, eu já. Eu também já. Eu nunca falei algo que não deveria em uma live. Ih, rapaz, tá bem marido. Você fala muito? Pode beber tudo, não? Não, meu anjo, vai. Ó, eu não faço muita live, eu faço de vez em quando. Mas eu já falei coisa que não deve em qualquer lugar, então vou beber. Matheus, eu falo muita merda em minha live todo dia. Ô Hudson, eu também, eu acho que eu tenho, eu gostar, eu, às vezes eu acho que eu sou normal, e todo mundo é louco, porque eu acho tudo tão normal, que eu saio falando tudo. E aí todo mundo fica me podando, eu falo, gente, mas cada um é cada um. Eu nunca olhei o celular da namorada ou mulher sem ela saber. Eu já. Meu Deus, foi da Camila, foi? Ela não sabe, foi. Ela sabe disso, não. O que você achou lá? Achei nada, achei nada. Eu vi uma mensagem lá meio estranha. Mas era mensagem, depois ela me explicou, ela sempre assim, né? Depois, no mais pra frente, eu descobri o que é que era. Mas sem ela saber, que eu não perguntei na hora, né? Ah, entendi. Ó, eu sou assim, eu deixo nada, né? Se eu ver alguma coisa errada, eu vou deixando, deixando. Aí quando eu vejo que tá muito errado, eu só falo quando eu tenho certeza mesmo. Mas depois eu descobri, era normal, coisa normal. Ah, entendi. Maquiavélico você, né? Meio… Bastante, bastante, querido. Eu nunca bebi e me declarei pra alguém. Não, eu nem bebo, graças a Deus. Você não bebe, Hudson. Você nunca tomou um porre? Então, tomei uma vez, mas foi um porre, eu tinha 15 anos, acho, 16. Não sei, até hoje não sei nem como é que eu cheguei em casa, mas… Eu tô chocado. Meu sonho é ser uma pessoa elevada e falar, eu não bebo. Meu filho, quando essa quarentena acabar, eu não vou nem saber meu nome durante… Assim, ninguém me liga durante um mês, que eu vou ficar na rua, na aglomeração, cantando, gritando. Rapaz… Mas eu contei na minha live, ninguém acreditou, né? Que eu falei que na época que eu estudava, teve um dia que eu estudava, eu fiquei de recuperação. Ahn? Aí eu fui de manhã e de tarde. Aí de manhã eu fui pra escola, aí de manhã eu beijei duas meninas, né? Quando foi, chegou de tarde, eu já tava como insano já, doido pra beijar mais uma. Já tinha marcado com uma, beijei mais uma. Só que aí foi aparecendo, aparecendo num recreio, eu beijei mais uma e na saída mais uma. Eu beijei cinco meninas num dia só. Tudo na escola? Tudo na escola. Meu Deus, que escola gostosa! Até bebê de novo, é a escola… Lá o bicho pegava. Que escolinha gostosa é essa, meu anjo? Lá o banheiro lá era bem frequentado. Já fez banheirão, Hudson? Ahn, tá ligado. Ahn? Chocado. Não, pra ficar chocado mesmo. Chocado. Ó, eu nunca deixei de fazer amor pra jogar. Rapaz. Ah, eu nunca. Peraí, mas ó, isso aconteceu foi no começo aí do canal, né? Que eu tava, tava focado. Tava focado. Mas nós não deixamos de fazer não, porque o sexozinho tem que ter, né? Tem que ter. Mas no começo do canal é foda. Quanto mais a gente tem canal, mais focado e vitolado a gente fica. Mais focado. Então foi… Gente, é por causa disso. Pelo amor de Deus, eu não deixo de brincar pra jogar não, gente. Nunca queira fazer isso. Eu nunca levei toco. Já. Ainda mais na época que eu era magrinho ainda, aí que… Eu nunca terminei um relacionamento por mensagem. Ah, tá ligado. Gente, é feio, eu sei. Ô, Matheus, é MSN, Matheus, ainda. Meu Deus. Faz tempo, faz tempo. Eu nunca dei beijo triplo. Não, beijo não. Nunca fiz três, não. Eu já. Você nunca deu beijo triplo? Não, não. Mas quando você era moleque, você nunca fez A3, não? O quê? Beijo? Não, outras coisas. Ah, não, outras coisas. Ah, tá ligado. Me conta, menino. Já? O bicho pegava na molecagem, Matheus. Na molecagem, quando eu tinha isso aí, eu tinha 15 anos, isso aí. Ah, que gracinha. Vou até deixar o copo aqui pra entender mais. Que gracinha, me conta. Eu namorava com a menina, né? Ahn. Aí, se a menina era virgem e tal, aí eu tirei a virgidade dela, aí nós terminamos. Nós terminamos o namoro. Um tempo depois, ela me chamou de novo. Ahn. E ela me chamou, ela chamou uma amiga. Aí, quando ela chamou uma amiga, eu falei, rapaz, eu nunca fiz esse trem, não, velho. Aí, chama. Isso eu tinha, eu acho que eu tinha 15 anos, a menina, as duas meninas, tinha 14, eu acho, na época. Tem uns 11 anos isso aí. E aí foi? Aí foi. Brinquei legal. Até que eu brinquei certinho. Não aguentei, não. Não aguentou? Não, aguentar certinho não, mas brinquei certinho. Mas essa foi a única vez? Foi, foi a única vez. Você nunca foi com um amigo e empoderar essas coisas, não? Nunca, nunca. Nunca tive nem vontade, assim, de... Eu acho que se eu fosse um dia, eu acho que eu broxava. Eu acho que eu broxava. Você já broxou? Já. Mas por que que eu sempre broxava lá, me conta? Porque aí eu tô pagando. Eu acho que não sei se é porque eu tô pagando. Eu não sei. Eu falo, eu sempre falo isso, né? Eu acho que um dia eu fosse, eu broxava. Porque chegar e pagar, né? Eu não sei se minha mente... Mas às vezes tá mais barato, assim, do que a pessoa... Mas não é isso, Maté. A psicológica tá assim. Ah, ela recebe pra fazer. Não que eu tenha alguma coisa contra. Tenho nada contra. Entendi. Né? É uma coisa tua. É, não é uma coisa minha. Eu acho que eu broxaria, a primeira vez, assim, eu broxaria. Se eu fosse num... Ai, que gracinha. Eu nunca fingi prazer e não tava tendo. É. Também. Você já? Meu filho, se eu não tiver prazer, o negócio não sobe de jeito nenhum. Foi assim. É porque tava, né? Já tinha dado duas, brincado duas vezes já. Ah, entendi. Na terceira, aí eu tava meio, né? Já tava meio cansado, só que o piso subiu. E aí eu tô... Aí você foi. Abagaçando. Aí eu falei, não, mas fingi mesmo. Assim eu fingi, não teve jeito, não. Meu Deus do céu. É a cara dele. A última pra acabar. Eu nunca amarrei ou fui amarrado? Não. Eu também não. Nunca fiz. Já estrangulei, já, e tudo, mas... Pelo amor de Deus, meu anjo. Hã? Com o consenso dela, claro, né? Com certeza, com certeza. Ai, que gracinha. Então, espera. Ela falou, segura o meu pescoço? Tô lá, tô no momento lá, e tô em pau, pau, pau. E já não tem pra onde você puxar mais o que fazer pra sentir mais prazer. Ela pegou minha mão e botou. Meu Deus do céu, que mulher doida. E aí você foi. O que que a gente não faz, mano? É. O Hudson, deixa claro no vídeo, pelo amor de Deus, edição, deixa em preto e branco, com efeito gravando, que você falou, é ela que queria, pelo amor de Deus. Porque essa palavra é forte. Deus, estrangulada de leve, gente. De leve. Não, só deixar claro, porque essa palavra é muito forte. Meu filho do céu, tô chocado. E eu achando que você era uma criança. Mas eu sou um pouco indefisa, né? Ah, super. Ou o Elgato falou assim que ele já teve beijo gredo e ele gostou. Então, não fiz isso ainda, não. Fala a verdade. Não, não fiz ainda, não. Vou testar esse trem aí, uma hora aí. Mas no caso, ele fez, fizeram nele? Uma menina fez nele. Fez nele? Fez. Eita, que desgraça, velho. Esse negócio eu vou testar, eu vou testar. Eu sempre testei. Top. Galerinha, fica de olho aí que eu vou fazer mais duas tags com o Hudson. E vai ter uma com ele e com a Camila. Ixi, vai dar treta. É nóis. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti